Salve aí galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Eu sei que tô demorando aí pra postar os vídeos, demorou? Mas tamo voltando aí, aconteceu uns B1, tava meio doente, tô ainda né Dor de garganta, até osso, tava meio sem voz Mas a gente voltou aí, velho Então tamo com tudo, tamo gravando mais um videiro aqui, ó O viajeiro aí tá filézão E galera, já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal Não vou falar muito alto porque Tô com dor de garganta ainda, mano, o negócio tá brabo E aí banhagem Eu saí com o motor frio de casa Então ele tá dando umas gasgadas E é isso aí mano, banhagem filézinha E galera, já vou pedindo pra vocês aí, vamos deixar o like, vamos se inscrever no canal aí A gente vai começar a estralar os vídeos novamente Quando a gente fica meio doente é meio complicado ficar postando vídeo Eu tava sem voz E tô um pouquinho ainda, ó Acabou de um pouco diferente, tá ligado? Por conta de calor, frio, que o tempo muda Então acaba mexendo com a gente também, tá ligado? Vai de boa mano, vamos que vamos Não pode parar nunca Gravando as videiras O pessoal aí que curte nosso carro, o vlog Agradeço mesmo de coração, moleque Eu falei, ah, eu tô melhorzinho um pouco da dor de garganta Tá doendo ainda Falei, ah, tem que gravar os carros, o vlog, vai ter que ser com dor de garganta mesmo Não vai ter jeito Porque senão eu não ia gravar, né? Porque demora, velho, pra passar Eu tô tomando remédio, mas até agora nada Eu vou ter que dar uma lavada nesse carro aqui, ó No Voyage Vou ter que dar uma lavada nesse volante Que também tá tudo sujo Faz tempo já que eu não lavo a parte de dentro do carro Nem por fora Faz um tempinho, então eu vou ter que ir lavar E vou gravar também Vou dar um talento nesse volante aqui, ó Essa é a primeira vez que eu lavo esse volante Desde quando eu comprei, né? Eu tava pensando em pintar ele Mas, sei lá Tá de outra cor Mas eu acho que eu vou deixar assim por enquanto Mais pra frente aí a gente vê o que a gente faz Vamos que vamos Buraqueira Voyagei foi feito o motor de partida Mas tem mó nota no motor de partida dele Ficou caro, falar pra vocês Mas conseguimos Conseguimos fazer Conseguimos deixar ele filé O carburador também A gente deu uma mexida aí também Estamos com o carburador 3Z 3Z é top, velho O desempenho muda pra caramba no carro Ali, mijinha O maluco fica tudo olhando Nós passando de Voyage Barulhão Olha, vixi, o turbão vindo Turbão vindo Aquele rolê de boa Sem dar muita puxada no carro Por que, velho O combustível tá caro Voyagei E bebe, mano Falar pra vocês que não bebe Bebe sim Ele ainda é totalmente frebão Igual o 2.0 Mas bebe, velho Falar pra vocês Se quiser ficar dando rolezinha toda hora Bebe um pouquinho Mas Faz parte, velho A vida passa tão rápido Você vai ficar aí guardando dinheiro A vida inteira E não vai sair de casa também, velho Ah não Não, aí não, né Não sei os andados, não Tá girinho chamando Voyagei aqui é da hora dirigir ele Pra quem nunca teve Voyage E vouzinho quadrado, nada De carro quadrado É uma sensação muito da hora Eu curto demais isso aqui, velho Por isso que eu não me dispaço Eu tava vendo uns projetinhos Que eu tenho pra ele, né De colocar roda Fazer uns projetos aí Vamos ver o que vai dar Tô com o projeto em mente ainda Vai, né Vamos ver o que vai acontecer Vai dar filézão, cara Dá filézão Tanto parte elétrica As coisas do carro Tudo filé Arrumei praticamente tudo Dá um peguinho aqui Dá um peguinho Vai Vai Voyageira O negócio tá andando, filho Tá bem chamando nas marchas Pega assim rapidinho, filho Só que aqui não dá pra acelerar muito Por causa dos buraqueiros Só aquele pedaço que tava meio bom Dá uma puxadinha aí Só pra divertir Mas pra puxar ele é da hora, galera Falar pra vocês Meu carro tá forte demais Eu na segunda marcha Eu consigo cantar os pneus com ele andando Na terceira também Mas tem o seguinte Eu acelero o carro Deixo cortar E solto Solta a segunda Solta a terceira O bagulho sai cantando, velho Sai patinando O negócio tá puxando demais Ainda mais o pulo Que os motores AP tem também, né O carro sai pulando Olha o golzinho GTS O golzinho GTS tá a chave, mano Olha que louco Olha isso aí, mano Muito louco Quer dar um rolê no golzinho desse Deve ser da hora, hein Olha os mototeiros de trilha Amor da hora Aquelas motos ali de trilha Agora a gente tá puxando demais Dá uma puxada Muita buraqueira, galera Então não dá pra puxar muito Vai ser uma avenidinha ali em cima Ali, velho Que dá pra dar umas puxadas, mano A gente vai pegar ali Vamos ver como que tá a avenida Dependendo como tiver, velho Dá pra dar uma puxadinha no carro Tá piscando Tá gravando Vamos que vamos Daquira total também aqui, ó Não dá pra dar aquelas puxadas boas Mesmo no carro Porque, velho Passar num buraco desse O amortecedor também vai pro pau Estamos chegando a quase 7 mil inscritos no canal Obrigado a todos aí Pelo apoio de vocês aí Quase um milhão de visualizações Agradeço a cada um de coração mesmo Pelo mega apoio Aqui, ó Essa reta aqui, velho É boa pra dar aquelas puxadas no carro, mano A gente vai dar aquelas puxadas Vamos ver como que vai responder Vamos ali na frente Dar o contorno ali No bagulho Você vai ver o negócio Chambrar, velho Vai falar Vem, marcha Vem, marcha Vem, alquim também Junto Essas pisadinhas aqui Vai falar pra vocês que não Tô mentindo A talzão tá chegando aí também, né, galera Mas passou rapidão esse ano Parece que era Esses dias que eu tava desempregado até de trampo Já tô dois anos trampando já Graças a Deus A gente vai dar uma puxada No monstro Ó o monstro vivo Deixa eu passar esses buraqueiros aqui, velho Que aqui bagaça o carro Vai dar aquela puxada Monstro no bagulho Vamos, vamos Ó o monstro vivo Ó o monstro vivo Ó o monstro vivo Ali deu, hein Dá aquela puxadinha de leve Ó o barulhão Ha, moleque O negócio puxa, velho Tô falando pra vocês O negócio tá uma arrancada da hora Pra quem curte aí, ó É, brincar com o carro, mano Fazer uns bagulho da hora, mano Goiagira É o negócio pra você brincar mesmo Que o bagulho puxa, velho Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Desculpa pela De não tá ausente aí Esses dias aí Caso que eu tava ruim de garganta Tô um pouquinho ainda Mas eu decidi fazer o vídeo Demorou? Então, conto com vocês Obrigado por tudo É nóis Tamo junto Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de vocês Tamo batendo 7 mil inscritos no canal Tá quase Falta pouco, mano E é isso aí, mano Vamos que vamos Obrigado pelo apoio de vocês E é nóis, mano Fui Tchau 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 Tchau